A festa tem o objetivo de valorizar a presença e a importância da figura paterna para a família. Segundo o Serviço Social da Casa, está tudo pronto para mais um Dia dos Pais da Assembleia Legislativa. Pensando nesse momento, em alusão ao Dia dos Pais, a Casa Legislativa, nossa Assembleia, ela está realizando amanhã, que é na sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, essa festa em homenagem a todos os pais servidores da Alep, valorizando nessa figura de pai, esse momento onde o pai vai estar com a família, nesse espaço de lazer, e para além disso, além do lazer, vai ter sorteio de brinde, vai ter algumas homenagens aí para os pais que passam o ano todo trabalhando e precisam também desse momento de lazer junto com a família. Na programação, feijoada, música ao vivo e muita animação. O evento vai ser realizado no Clube dos Servidores da Assembleia Legislativa, a Asalpe. A festa dos pais vai ser amanhã, dia 16, a partir das 10 horas da manhã, no Clube da Asalpe. E lá, todo mundo pode ir bem tranquilo, que tem um estacionamento muito amplo, a gente tem piscina adulta, piscina infantil, campo de futebol, restaurante. Então, assim, tem toda uma estrutura muito boa, esperando os servidores da casa para comemorar o Dia dos Pais com sua família.